Amigos e amigas de Carmo do Rio Claro, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade, apresento a nossa pré-candidata, a vereadora, a Cristina, da Renovação Carismática. Ela que atua no Centro de Formação São José para a promoção das famílias, a integração entre as pessoas. Ela participa também do movimento da Igreja Católica, que é a Renovação Carismática. Por isso, nesses grupos de orações, nesse todo o seu trabalho dedicado, ela está preparada para desenvolver sua atividade como vereadora em Carmo do Rio Claro. Grande abraço e vamos juntos!